Oi pessoal, tudo bem? Você sabe fazer a lavagem nasal no seu bebê, no seu recém-nascido? Então fica aqui com a gente, assiste até o final porque tem solução de dúvidas e tem dicas sobre esse assunto. Esse é o Mami Tube, o canal que tem dicas e a minha experiência contando para vocês. E por falar em experiência, eu vou explicar para vocês, porque gente, nos primeiros meses de vida não dá para a gente assuar o nariz da criança, ela não tem essa habilidade e aí quando entope o nariz a gente fica desesperado. Quando esse bebê pega uma gripe, então é um Deus nos acuda. E aí eu passei por isso e tive uma solução bem simples, bem prática e bem rápida que eu vou mostrar para vocês. É a limpeza nasal. E no primeiro momento eu sei, a gente fica muito assustado, acha que a criança vai engasgar, que aquela água vai afogar a criança, mas calma, eu vou mostrar para vocês como se faz. E aí eu vou falar para vocês já agora. No começo é um pouco mais difícil, mas depois a criança se acostuma e até o momento que você nem precisa mais forçar nada, nem ficar preocupado, porque isso vai fazer parte da rotina do banho ou da rotina após tomar um remedinho na gripe, enfim. Eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Isso mesmo, você é muito esperta. Mais uma vez. Muito bom. Bom, os materiais necessários para fazer essa lavagem nasal. Uma seringa como essa. Essa seringa não tem aquela pontinha, tem uma seringa que tem uma pontinha aqui. Essa não é legal, porque você vai precisar encostar no nariz da criança e muitas crianças vão ter a sensibilidade da pontinha. Então, olha só, essa daqui não tem a pontinha, ela é bem... Essa daqui seria aquela de rosquear. Então, se você chegar na farmácia e pedir, ah, eu gostaria de comprar uma seringa, isso aqui custou R$5,00, gente. Ó, tá? Então, essa aqui tem a capacidade de 10 ml, ok? E é bem fácil de manipular. E o soro fisiológico a 0.9. Então, eu tenho aqui algumas dicas para compartilhar com vocês. Que vão facilitar quando o seu bebê estiver gripado, quando o tempo estiver muito seco, tá? A primeira delas é colocar um umidificador de ar em cada cômodo da casa e principalmente no quarto do bebê. Porque isso vai facilitar a respiração dele. Uma outra dica legal é você colocar um travesseiro embaixo do colchão e deixar o colchão um pouquinho mais elevado. Isso vai fazer com que a respiração fique um pouco mais fácil, né? Se ele estiver com o nariz entupido. Uma outra dica bem legal também é beber de 1,5 litro a 2 de água. Porque essa água, esse excesso de água no corpo, se é que a gente pode dizer que isso é um excesso, né? Isso é o normal. Vai fazer com que toda a secreção, todo o muco nasal seja diluído e seja mais fácil para ser eliminado do corpo do bebê. E por último, e não menos importante, colocar alguma compressa quente no seio aqui, nasal, né? A gente chama de seio nasal essa parte assim aqui, para facilitar também toda essa diluição do muco. Também se ele estiver resfriado, né? Para tirar toda aquela secreção que fica incomoda. Não deixa os bebês dormirem. Comigo foi assim. A minha não conseguia dormir e aí eu descobri que tinha alguma coisa errada com o nariz dela. Você que está aí, tem um recém-nascido e na sua casa, quer aprender a fazer agora a limpeza nasal? Então, fica com a gente até o final, porque nesse canal, todas as dicas, todas as soluções das suas dúvidas, bem rápido, bem fácil, bem simples, eu vou mostrar para você. E por falar em dica, já se inscreveu? Aproveita para se inscrever agora, então, se você ainda não é inscrito nesse canal. Gente, olha só. Vou mostrar para vocês aqui com a seringa e com a minha bebezinha, né? O meu modelinho aqui, que vocês já conhecem de outros vídeos. A dica para o recém-nascido, que ainda não sabe sentar, que ainda não tem domínio no próprio corpo e que o pescocinho ainda está molinho, né? Antes dos três, quatro meses aí. Se a sua criança está nessa idade e você quer fazer a lavagem nasal, que é bem legal, é bem importante. Então, primeira coisa, você vai sentar na frente do espelho, tá? E vai sentar o bebezinho no seu colo. Por que na frente do espelho? Para que você esteja vendo o que está acontecendo no rostinho dele, para que você possa ver se a água está saindo, para que você possa ter uma orientação melhor para posicionar a seringa. Então, é fundamental que seja na frente do espelho, tá? Quando a minha bebezinha era bem pequenininha, eu fazia na frente do espelho e foi super tranquilo. Então, tem uma posição correta, tá? Então, você vai sentar ele, né? E aqui, ó, fica mais ou menos aqui, para facilitar a sua manipulação no rostinho deles. Então, sentadinho, você pega essa mão, só dá uma abraçadinha aqui de leve na criança, né? Pegando os dois bracinhos aqui. Então, você só abraça aqui. E essa é a parte legal. Você vai precisar dos dois dedos para segurar o rostinho deles, tá? Para segurar a face. E aí, é fácil, né? As seringas, claro, não vou fazer aqui porque minha boneca, né? Não tem narina. Mas, enfim, dá para vocês entenderem aí. Eu preciso segurar firmemente aqui a cabecinha apoiada no meu corpo para facilitar. E tem uma posição correta. Você vai inclinar o seu corpo um pouquinho para frente e vai deitar a criança, tá? Então, eu vou fazer de lado para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, ó, eu vou um pouquinho para frente e deito aqui para o meu lado. E esse lado que eu vou deitar é para onde eu quero que saia a água, tá? Então, eu vou introduzir aqui nessa narina, né? E aí, ela vai fazer esse caminho, ó. A água vai entrar por uma narina e sair pela outra narina, tá? Então, o bebezinho vai estar viradinho assim e aí essa água entra e sai. Para o outro lado vai acontecer a mesma coisa. Então, você inclina o seu corpo um pouquinho para frente e para o outro lado. E aí, você vem com a seringa e aí introduz. Ele entra e sai. Não é demorado. Pelo contrário, você puxa, né? Você empurra a seringa levemente, mas rapidamente também. Esse movimento vai fazer com que a água naturalmente entre e saia. E como você está com o corpinho inclinado, isso vai acontecer realmente de uma maneira muito natural. Com o passar do tempo, essa criança não vai mais estar sentada no seu colo porque daí ela já está durinha, ela já se movimenta, ela já consegue sustentar o próprio tronco, o próprio pescoço. Então, você pode fazer, pode continuar fazendo na frente do espelho, pode fazer na banheira. Eu faço muito na banheira isso, todas as noites eu faço isso com ela. Independente do calor, do frio, se ela está gripada ou não, né? Tem vezes que não sai nada, mas tem vezes que sai uma secreçãozinha. Então, na dúvida, faça todos os dias, tá? Isso tem dado certo para mim e essa experiência que eu tenho para contar para vocês foi super fácil para a gente tirar. Eu ganhei no meu chá de bebê, eu ganhei alguns aparelhinhos, né? Que puxam, que tiram e tal. Só que ele não foi capaz de puxar no momento que eu precisei, né? Ficou mesmo a secreção e ele não conseguia extrair. Então, para não machucar, para não deixar desconfortável, eu comecei a fazer a limpeza nasal com a seringa e o soro fisiológico. Se o bebê é recém-nascido, pequenininho, até os seus 3, 4 meses, você vai precisar usar 3 ml de soro fisiológico para cada narina. Depois, lá pelos 5, 6 meses, já pode aumentar um pouquinho, 5 a 6 ml, tá? Hoje a minha filha tem quase 2 anos e a gente usa de 8 a 9 ml para ela, tá? Então, essa posição de você estar para frente e dar uma viradinha é bem legal, tá? E aí, só não pode esquecer de ir fazendo as duas narinas, ok? E com o passar do tempo, a criança vai até se divertir com isso. Olha, é hora de limpar o nariz, não pode deixar nada sujo no nariz, tal, tal, tal. E aí, com o tempo, vocês vão ver aí no vídeo, a minha bebê, ela mesma já põe para fora, né? Ela deixa a gente colocar água, mas ela mesma já sabe o movimento, já está iniciando, né, esse movimento de açoar o nariz, que é o próximo passo. E aí, depois, essa rotina pode ficar, não precisa ser mais diariamente, né? Ela pode ser um pouco mais espaçada. Atenção, mamães e papais, um alerta. Os remédios utilizados para desentupir o nariz só devem ser utilizados sob prescrição médica. Isso significa que o pediatra do seu filho e da sua filha tem que estar a par do que está acontecendo e eles têm que receitar. Se todas essas dicas não resolverem, se tudo isso que você vai fazer não dá certo, aí você procura um pediatra para ministrar um remédio. Nunca medique, nunca se medique sozinho e muito menos os nossos bebezinhos. Se você chegou até aqui, então deixe seu comentário, como eu já pedi anteriormente, porque para vocês é só um clique, é só um joinha, mas para mim é um incentivo muito grande e isso me ajuda a continuar fazendo mais materiais para vocês, tá bom? Um beijo e até mais! Um beijo e até mais! Obrigado.